E aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje é dia de dica boa muito bom aí para quem tá começando na energia solar para quem já começou precisa adquirir aí equipamentos ouço muitas perguntas do amigo tá vocês onde é que você comprou isso onde é que comprou aquilo tô precisando desse equipamento tô precisando de placa tô precisando de bateria de inversor tá cílio vendo de não me mexe com um negócio de venda não aí a pergunta onde é que compra material para trabalhar com energia solar desde a bateria dos cabos disjuntor inversor controlador de carga plaquinha tudo 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 hoje o canal vai trazer dicas muito boa para vocês amigos inscritos e para você que chegou aí no vídeo que vai se inscrever no canal que vai tacar o like para atacar o like que vai ativar o Sininho as notificações e vem aí ganhar dicas gratuitas e aulas também conforme nossa galeria de aulas aqui do lado confira aí se inscreva e bora para dicas fiz até uma listinha e vem aqui para ajudar os amigos inscritos no canal e todos os amigos que estão assistindo aí com a gente beleza vamos lá baterias onde a gente compra bateria para energia solar alguma de quinha veja pessoal tem coisas que compensa comprar na sua cidade tem coisas que compensa comprar em outra cidade tem coisas que que compensa comprar fora do país a chamada importação mas veja pelo peso de nossas baterias pelos fretes por tudo a bateria é um item que eu recomendo ali no máximo você comprou na sua cidade ou uma cidade vizinha de grande porte que tem aí essas baterias disponíveis para você montar seu sistema de energia solar infelizmente também vai ter ainda uma limitação nem todo o comércio tem baterias estacionárias específicas para energia solar ou baterias automotivas aquela do seu gosto algumas marcas que você sabe que tem um desempenho melhor e aí vai uma boa pesquisa aí no comércio local para você verificar o preço das baterias automotivas escolher uma boa bateria automotiva porque também a gente tem que ver o é o seguinte o pessoal me pergunta tá se a sua bateria como é que eu escolhi uma bateria automotiva aí eu digo vamos pessoal veja o custo-benefício viu e também o seguinte você lá viu o preço da sua bateria tá um bom preço comparado as outras as outras marcas compara a garantia do fabricante porque tem fabricantes que só fornece aí um ano de garantia outros dois anos vai que dá um problema aí na sua bateria você aí precisa utilizar acionar a garantia e aí com um ano passa rápido dois anos já vale muito a pena aí você diz Ah mas tem fabricante que descobri a energia solar não vai dar minha garantia você vai também chegar vai dizer logo eu botei aqui na energia solar é melhor ter mais garantia não é não vamos lá tá próximo item cabo nós estamos falando de todos os cabos e o pessoal do cabo que faz ligações das placas dos cabos aí do controlador ao banco de baterias das baterias esses cabo cara e grosso aqui ao inversor do inversor cabeamento aceita outra coisa pessoal que eu não recomendo primeiro importar você vai pagar é pesado e a qualidade você tem que ter muito cuidado eu anotei aqui para tentar não esquecer nada cabos eu recomendo no comércio local vá faça uma pesquisa na sua cidade porque a diferença às vezes de uma loja para outra na própria cidade faz muita diferença viu pessoal no orçamento eu quando eu montei meu primeiro sistema eu não imaginei que ia gastar tanto com cabo o cabo esses de bitola mais nossa hoje estão muito caros e qualquer economia já vale muito a pena e ainda tem um problema viu pessoal peraí vou pegar rapidinho aqui veja quando a gente vai comprar esses caminhos além de ser caro tem muito cabos perto querendo enrolar a gente porque o que é que eu vou pedir para vocês tomar cuidado quando vocês forem no comércio local ou cidade vizinha para comprar o cabo chegou na loja peça dois duas marcas diferentes e compara sabe por quê pessoal às vezes você pega cabo de 35 milímetros de uma marca cabo de 35 milímetros da outra mais a corrente que vai fluir um não é a mesma da outra sabe porque porque eles fogem do padrão às vezes você tem um cabo que você olha assim aí ele tem essa medida aqui o diâmetro externo igual o outro porém quando você olha às vezes ele tem três milímetros de borracha de capa e a parte de cobre que é o mais importante que são aí os fiozinhos de cobre que compõem o cabo que a formação de vários fiozinhos ele é mais fino menos corrente e aí você pensa que tá comprando um cabo de 35 milímetros mas ele tá com cobreamento interno de 25 milímetros aí você chegando na loja e pedindo os dois cabos de marca diferente você tem como dar uma comparada dizer sempre era esse cobra aqui de dentro é mais fino quero esse não quero essa marca aqui então é bom nesse momento buscar economia mas cuidado mandar esmola demais já sabe né aquele ditado então presta atenção na bitola na grossura no do carro presta bastante atenção viu pessoal joga a pichinha aqui vamos lá disjuntores nós temos pessoal no sistema de energia solar nós temos joga disjuntores e DPS nós temos os disjuntores DC os disjuntores AC e nós temos aí o DPS que é um dispositivo de proteção de os surtos elétricos pessoal eu confesso que aqui no comércio local e até nas cidades vizinhas o acesso a disjuntores DC é quase impossível fiz pesquisa local e regional aqui não achei só achei pela internet é muito difícil pessoal trabalhar com disjuntor para corrente contínua algumas casas especializadas aí em cidades maiores pode ter mas por aqui foi impossível você acha tranquilamente os disjuntores para sair da ser para sair do inversor para a parte da concessionária aí é tranquilo esses eu até recomendo é mais barato você comprar na casa elétrica local escolher uma boa marca não pega qualquer não o disjuntor de ser infelizmente a gente tem que apelar mais para importação nos sites conhecidos aí AliExpress Bangu de shopping entre outros e eu recomendo faz uma pesquisa direitinho outra coisa que eu quero avisar mostrar para vocês pessoal na descrição agora de todos os vídeos do canal de tanto pessoal me perguntar tá se isso é esse aparelho que você comprou onde é que eu compro esse disjuntor digital quero também esse esse relé de retardo eu quero isso quero aquilo eu parei um pouquinho e fiz uma lista de muitos material quase todos que eu tenho aqui eu fiz uma lista que as lojas que eu comprei que não teve um grande problema e que ainda tem um preço bom às vezes tem uma loja com centavos mais barato só que a qualificação não é tão boa não é a mesma segurança e se tiver um problema não resolve então fica a dica aí dos não ganhei nada para isso tô avisando as que eu comprei meus links pessoais agora vão ter todos os vídeos inclusive os antigos eu vou colar toda a lista do material tudo que tem aqui no meu sistema vou deixar e vou atualizando sempre que eu lançar um vídeo novo vou colocar mais um item que eu comprei e que apresentei aqui para vocês vai falar o link Zinho para vocês querendo dar uma olhada e comprar e ficar à vontade onde é que eu tava aqui pronto o disjuntor de ser a seu DC importar agora tem uma observação sobre o disjuntor de ser tem uma marca peça aí pessoal pessoal já sabe qual é uma marca aí que você está vivendo aqui no comércio local vai se popularizar mais mas já tá chegando um disjuntorzinho que serve tanto para ser quanto para descer e é certificado viu eu vou pedir a todo mundo é que conhece comenta aí para deixar para os amigos aí o modelo é a marca desse disjuntor que serve para ser e descer que a gente achar já aqui no Brasil beleza o DPS o DPS também pessoal encontra DPS nas lojas locais encontro mas tenha cuidado existe o DPS para corrente contínua e existe o DPS para corrente alternada se você não sabia e outro um não serve no outro não viu e o alternado é mais barato quando você vê um negócio muito barato pesquisa direitinho que vai falar a sei eu dou preferência para importar placa solar se você achar na sua cidade aí descer beleza mas o link também tá aí no no descritivo do vídeo placas solares é só vou deixar aqui ó no card caixinha preta que vai aparecer aqui um vídeo que eu fiz só sobre placas solares as lojas como foi que eu comprei minha experiência beleza vou deixar para vocês aqui sobre placa solar naquele vídeo eu só não falei num ponto e já me perguntaram tá se compensa importar placa solar comprar placa solar não no Banggood no AliExpress pessoal depende da placa se for essas placas grandes que a gente usa fixa aqui não agora se for placas móveis aquelas maletinhas tudo aqui vai ser difícil muito mais caro e agora tá vindo muitas placas aí ó essa dobrar portátil boa entregando realmente a potência diferente dessas milhinho aqui que a gente já testou que é até uma uso bem limitado mas agora tem umas de qualidade mas ainda eu prefiro as grandes do sistema fixo comprar aqui mesmo você pode pagar muita taxa vai ficar caro pode danificar o ao tamanho dela não eu não compraria placas muito grande importada não prefiro comércio local minha opinião se alguém tiver a experiência boa em importar placas nesse site comenta aí com a gente deixa aí já o comentário beleza controladores de carga também pessoal nós temos a maioria que a gente tem acesso aqui importado chinês tem Nacional tem tá chegando não posso falar muito deles chegou aqui para mim não chegou até porque ainda tô pagando aí monte de coisinha aqui para apresentar para vocês aí não dá para colocar tudo não mas se alguma empresa aí de algum Nacional quiser trazer aqui para gente testar fica à vontade mas por enquanto estamos importante estamos comprando aí da China viu vou deixar aí também tem o link aí dos controladores de carga infelizmente e outra não é todo controlador de carga que se diz nacional que é nacional nato não às vezes ele ele compra importa vem aquela caixinha e aí ele bota o logo dele tudo e diz que é nacional só alguns são nato são fabricado mesmo aqui mais uma boa parte é daquele sistema de parcerias que um compra lá bota a capa aí e tal e dá uma assistência aqui no Brasil tal etc inversor a é a mesma coisa tem muito chinês é o que a gente tem mais acesso um preço diferenciado tem alguns nacionais aí pessoal fabricando bons inversores Nacional tem a questão do preço eu não vou entrar agora porque ele depende do bolso de cada um quem tiver disponibilidade de comprar um bom inversor nacional para ajudar a empresa ter acesso a essa tecnologia Nacional vale a pena quando chegar um nacional aqui aqui que eu puder testar também vou dar uma opinião melhor por enquanto estamos importando pessoal pergunta muito assim qual inversor para isso para aquilo eu não gosto muito de indicar inversor o que é que eu posso fazer os que eu comprei e testei de gota disponível assim 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 ou também tá na lista aí de material mas infelizmente a maioria a gente tem que importar também nossos monitores de energia solar que são os monitores de energia solar tá assistindo nós temos os vatímetros amperímetros ac dc que a gente fica monitorando a eficiência do sistema quando tá produzindo quando tá gastando do banco de baterias e também esses itens o mercado nacional não fabrica no máximo encontrar aqui um site que alguém já comprou no site desses aí e tá revendendo aqui ganhando uma porcentagem então eu já vou deixar o link direto do site de lá quem puder esperar a compra e recebe com mais tempo mais barato beleza quem tiver com pressa compra no site Nacional para um pouquinho mais caro mas também rapidinho tá na mão e são esses aqui vários eu vou fazendo um videozinho sobre esses monitores ensinando vocês a ligar da forma correta como configurar tem vários esses ac com toroide que é muito bom nós temos aí os vatímetros amperímetros DC que não secciona não corta não interfere aqui na fiação principalmente na DC com esses cabos grossos eu gosto muito do do amperímetro voltímetro DC que não secciona o fio que ele vem aqui aí abraço um toroidezinho para ficar monitorando a corrente que a gente tá drenando do o banco de baterias beleza pessoal que nem o a seu prefiro os que não secciona não corta o fio agora estrutura estrutura aí de montagem não tem muitos amigos que aí tá na roça instalar ainda nas madeiras não tem problema nenhum pessoal poder aí quem instalou em cima do fez uma estrutura de madeira botou as plaquinhas mas foi lá fez o aterramento na própria estrutura da placa sanou o problema colocou lá os pontinhos um fio ligou na plaquinha outra puxou o aterramento Beleza não vai deixar de montar seu sistema porque não tem uma estrutura de alumínio não e outra tem as estruturas já pronta de marca são caras e se você souber ali mexer um pouquinho você faz o desenho corta os perfis de alumínio até aquelas réguas de pedreiro dá uma ajeitada ver o tamanho vai numa loja aí de portão serralheiro que a gente mexe com cor de alumínio eu quero aí três seis metros duas réguas de alumínio corte isso compra uma rebitadeira e dá para desenrolar a gente aqui estamos aqui para fazer nosso sistema para meter a mão na massa né pessoal só para contratar uma empresa e fazer bom quem tem o dinheiro para isso beleza mas a gente tem que economizar e meter a mão na massa beleza eu acho que foi essas dicas aqui a partir de onde comprar o material para energia solar espero que essas dicas sirvas aí sirva aí para muitos amigos inscritos no canal e compra no lugar certo e a partir de agora como nesse vídeo já tá vou deixar a lista de tudo que eu uso e que venha adquirir vai ficar o linkzinho na descrição do vídeo onde a descrição do vídeo tá vocês tá o vídeozinho lá ali na parte de baixo tem as letrinhas você clica ali aí ele abre uma caixa de texto do tamanho do mundo aí vai estar lá todos os links as informações necessárias e chegou no pouco chegou o óculos quase pula na cara olha chegou chegou e aí gostado da rica hoje foi vamos lá nosso momento em que era aí aqueles amigos que tacaram lá saca taca 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 o like o like é importante ajuda muito o canal mas sabe o que é mais importante do seu boa noite o seu abraço o seu gostei do vídeo o comentário você que não pode ajudar a gente de outra forma ajude com o comentário de coração tô pedindo comentáriozinho nem que seja uma palminha boa noite tá cível quero falar falar sobre esse tema tô com dúvida sobre qualquer comentário não esquece não viu pessoal deixa o comentário aquele sacaram o like e ativar o sininho das notificações e quando o vídeo subiu o seu primeiro e disseram assim eu quero meu salve ganhar o salve e chegou vamos ver quem foi logo o primeiro que foi aí que nem um tiro no meio do inversor chegou e foi nosso amigo adenildo rocha de tutoia no maranhão chegou e garantiu seu salve tá bom nosso amigo adão Francisco de Anápolis também chegou botou para lá e conseguiu o que a gente ganhou o seu salve nosso amigo aí ó Leandro Cleito de Natal Rio Grande do nosso chegou e botou para lá ouviu as dicas assistiu a aula e ganhou seu salve completão nosso amigo aí junto de Campo Grande Mato 12 do Sul também ó nosso amigo aí Marcelo Paz pediu o salve dele para Marcelo e Adrian e o Santos do Sul do Sul é que o nosso amigo Roberto de Cabo Frio chegou caramba que também garante do salve e valeu